Vamos lá, vamos começar pelo campo, Pansieri, notícias para o torcedor que acabam preocupando de fato também a comissão técnica visando a sequência da temporada, notícias confirmadas nesse início de semana, Pansieri. É, Cirilo, são notícias que deixam o torcedor preocupado porque uma delas tem a ver com o Jajá, jogador que tem preponderância aí nos últimos jogos do Cruzeiro, né, vem sendo protagonista dos últimos jogos do Cruzeiro, melhor dizendo, fez gol, deu passe para gol, foi fundamental nas vitórias do Cruzeiro, principalmente no sul do Brasil, jogo contra o Cristiúma, jogo contra o Operário e aí teve uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, a indicação é que não vai precisar de cirurgia, mas ô Cirilo, vamos colocar aí dois meses, dois meses e meio, ninguém confirma isso no Cruzeiro, tá, mas é o prazo para que um atleta quando tem um tipo de lesão dessa se recupere, porque não é só se recuperar da lesão, né, ele precisa depois passar por uma bateria de carga física, de condicionamento, de melhoria da parte cardiorrespiratória para voltar a jogar na intensidade bacana, mas é um jogador que fica de fora. Já o Léo Paes foi um edema na coxa direita, me recordo que há pouco tempo o Léo Paes também se machucou e ficou de fora de alguns jogos do Cruzeiro, foi ausência importante de jogos do Cruzeiro e também esse atleta para. Já é um caso mais simples, né, não é um caso grave o do Léo Paes, o que preocupa um pouco mais o departamento médico do Cruzeiro é a situação envolvendo o Jajá, mas uma coisa é certa, Cirilo e o Léo são dois titulares do Cruzeiro, né, o Pessolano começa a projetar o time contra a ponte nos outros jogos sem dois titulares. É, o que preocupa, Léo, sobretudo, é reposição, né, pensando em característica, o que o Cruzeiro tem no elenco à disposição para solucionar esses problemas é de fato uma preocupação, né. É, o Cruzeiro não tem um elenco muito recheado, né, Cirilo, ninguém na Série B tem e é um novo desafio para o Paulo Pessolano, porque ele conseguiu organizar uma equipe, ele conseguiu implementar a sua maneira de ver o jogo, a sua estratégia no time do Cruzeiro, mas ele não tem um elenco vasto. O Léo Paes, por exemplo, o Cruzeiro não tem ali um cara que seja capaz de fazer como o Léo Paes. O Cruzeiro tem lateral direito para colocar ali, o Cruzeiro tem até um ponta direito, que é o Rafa Silva, se quiser colocar ali, mas um meia direita com a capacidade de defender, atacar, com uma qualidade de condução de bola como tem o Léo Paes, para essa função que o Pessolano exige dele com os três zagueiros, de ser mais avançado, mas na hora de se defender, fazer muitas vezes uma linha de cinco, não sei se ele vai optar por um lateral ou por um atacante, né, ou se ele vai tentar o Filipe Machado, que em alguns jogos aí já tem entrado, inclusive entrou no lugar do Léo Paes. O Machado é um volante que tem uma certa qualidade, mas estava lesionado até outro dia, pode ser uma alternativa. Já o Jajá, aí eu acho bem mais complicado. Se já era complicado substituir o Léo, o Jajá é bem mais complicado. O Cruzeiro tem alguns bons jogadores, eu acho que o Daniel Júnior é um garoto que precisa de jogar mais no Cruzeiro, de aparecer mais, de aproveitar mais as oportunidades, mas a velocidade do Jajá, a técnica do Jajá, a capacidade do um contra um do Jajá, o Cruzeiro não tem esse jogador. Tem características? Ah, um Vitor Leque, nem relacionado está sendo. Então vamos ver como o Paulo Pessolano vai pensar o Cruzeiro sem esses dois jogadores, de extremos, podemos dizer assim, né? Porque muitas vezes o Rafa Silva jogava ao lado do Edu e o Léo Paes, era quase que o ponto à direita e o Jajá o ponto à esquerda. Tem um belo problema para ser solucionado o Cruzeiro e o Paulo Pessolano, que tem recebido tantos elogios, vai ter que vencer mais um desafio agora. Aí, dentro dessa linha do que trouxe o Léo, vamos colocar assim, Cirilo. Rodolfo, faz esse lado? Não. Rafa Silva, faz esse lado? Não, acho que a característica é diferente. Por exemplo, o Léo Paes ou para o Jajá? Para o Jajá, Jajá, Jajá. Porque foi o que você pontuou, Léo, como problemas aí na cabeça do Pessolano. É, um é problema, o outro é problemão. Ó, Rodolfo. Ah, caiu uma vez ou outra no América, não sei. É, Rafa Silva. O Rafa Silva é um jogador mais de definição, né? Ele pode atuar com o Edu, mas a gente vendo o Rafa Silva, até porque é mais fortão, vamos colocar assim, não é? Ele falou com a gente na live, né? Que ele pode jogar ali pelo lado direito, como o Pessolano pede, mas que ele é centroavante. Exatamente. Aí vamos colocar, o Vagninho fez a função do Léo Paes, né? Fez a função recentemente do Léo Paes como um rapidinho aberto do lado direito. Foi assim em alguns jogos que a gente viu. Aí você pensa, o Vitor Lec, Piu, está escanteado. Quanto tempo que o Vitor Lec... Sou mil, né? Sou mil. A gente não vê o Vitor Lec em lista de relacionado ao Cruzeiro. Ele vai ao Mineirão e fica no Camarote, fica lá no setor específico. Nos últimos jogos eu não tenho recordação mesmo de ter sido relacionado ao Vitor Lec, mas é uma pena, até porque o Cruzeiro fez um esforço danado, inclusive houve até uma discussão com o Atlético Goianiense à época. Vocês vão se recordar... A função até pública, né? Isso. Presidente falando de um lado, Alexandre Matos de outro na época. O Atlético Goianiense dizendo que buscaria novamente o atleta. Então, é uma pena, porque o Vitor Lec tem potencial. Por isso, Léo, por esse motivo, dentro dessa linha que a gente está trazendo, Cirilo, eu estou achando, tá? É só um achismo, né? A gente está lá, fuça daqui, fuça dali, que o personano vai testar o Daniel. Eu acho que ele vai testar o Daniel e aí talvez faria um reajuste da parte tática do Cruzeiro, mas caminharia para o Daniel Júnior, que foi aquele que entrou, por exemplo, contra o Náutico, quando não contou com o Jajá. No jogo dos aflitos, quem fez esse setor ofensivo foi o Daniel Júnior. Então, pode ser uma. O primeiro... Foi o primeiro clássico contra o Atlético? Ele jogou com o Vitor Roque e com o Daniel Júnior, né? Sim. O primeiro clássico do ano, o jogo do Cruzeiro contra o Atlético, ele jogou com o Daniel Júnior ali pelo lado esquerdo. Eles fizeram um grande jogo, tanto o Roque quanto o Daniel Júnior. E o adversário muito mais qualificado. Mas o Cruzeiro jogou bem naquele dia, eles fizeram um bom jogo. Só que aí ele tinha o Roque, que era muito veloz pelo lado direito, e o Daniel Júnior mais cadenciado pelo lado esquerdo. O que vinha acontecendo no Cruzeiro agora? Era quase que um Léo Paz pela direita, mais cadenciado, e o Jajá, com toda a liberdade, Foguetim pelo lado esquerdo. Essa definição, inclusive, ela envolve os dois lados. Porque se ele joga com o Daniel, pode ser que o Rafa Silva faça o lado direito no lugar do Léo Paz. Para ter velocidade pelo lado do campo, né? O Rafa volta para recompor, se cansar ele troca. Porque se ele coloca o Felipe Machado no lugar do Léo Paz, ele pode até ganhar um pouco em marcação, mas ele perde muito na aproximação ao ataque. O Machadão até bate bem na bola, bate de fora da área, pode fazer bons cruzamentos, mas o Léo Paz é muito mais técnico do que o Felipe Machado. Então ele perderia muito no lado ofensivo, optando pelo Machado no lugar do Léo Paz. E os dois próximos jogos são em casa. Ele vai ter que atacar a Ponte Preta e o Sport. Não está fácil a vida dele, não. E para piorar a situação, é bom que a gente tenha um pouco mais tempo de refletir esse calendário do Cruzeiro. Porque tem no meio da semana que vem, no meio da semana não, né? Na quinta-feira já estamos quase na sexta, já projetando o fim de semana. Já tem na quinta-feira o Fluminense, gente. E é Copa do Brasil, primeiro jogo lá no Maracanã. Porque eu entendi o que o Léo colocou. São dois confrontos em casa e em Brasileiro. Mas tem esse jogo importantíssimo, uma decisão para o Cruzeiro. Duro pra caramba. Duríssimo. Ô, Cirilo. Ô, Pance, só para a gente passar uma informação aqui e completar, eu fiz uma checagem rápida aqui sobre o Vitor Leque, Cirilo. Sim. A última partida em que ele foi relacionado foi em 22 de maio, para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Ele esteve na lista, mas acabou não sendo utilizado. Eu acho que por característica, pode ser que o Pessoalano tenha que voltar a contar com ele. Porque eu já já trouxe para o Cruzeiro uma característica que é importante em jogos até... Eu acho que é importante para qualquer time que eu gosto bastante desse tipo de característica. Mas é o cara que vai para cima, né? Com os grandes teóricos aí do novo mundo da bola, a vitória pessoal, Léo Figueiredo. Você gosta muito, Léo. O Léo gosta também do um contra um, que faz bem o Jajá, né? Um contra um até eu uso. Um contra um é mais antigo. Mas é o famoso partir para cima no Manamã. Ah, mas dá o crédito do Vitória Pessoal aí. Qual que é da Vitória Pessoal? Juarez Rotti, o Celso Rotti. A Vitória Pessoal. É, eu achei o que era do Tite. Eu também achei. Não, esse aí é de Celso Rotti. E cara, ele trouxe isso para o Cruzeiro e isso é fundamental. Aquele jogo contra o Criciúma, ele demonstrou também uma característica que é importante, né? Coragem, né? Pegou na entrada da área, finalizou, fez o gol. Um a zero, vitória e um abraço. Das contratações feitas pelo Cruzeiro do Pessoal ano das recentes, é um cara que chegou, foi testado como titular e não saiu mais do time por mérito. Eu acho que é um problema que o Cruzeiro vai ter que resolver, sem dúvida alguma. Quanto ao Leopaz, concordo contigo, ô Figueiredo. Vai, tem mais facilidade para solucionar, por mais que seja um titular também. Eu acho que ofensivamente a carência aí de opções, ela é mais clara.